Quem quer muito ver os Jogos Olímpicos Rio 2016, levanta a mão! Rio! Oi, eu sou a Lubrito, da equipe de ingressos do Rio 2016 e eu vou te dar algumas dicas de como participar dos Jogos sem gastar mais do que você pode. Dica 1. Você sabia que pode assistir roquei sobre a grama, vela e remo por R$ 40,00? E futebol, polo aquático, tênis e vôlei de praia por R$ 50,00? Não tem como ficar de fora. Dica 2. Você pode escolher até 20 sessões. Então aproveita, mas não precisa se preocupar com o valor máximo total do pedido. Antes de enviar, você pode escolher o número máximo de sessões para que você quer ser sorteado. Ao marcar isso, vai mudar o preço total máximo do seu pedido, pois vai considerar apenas as 10 sessões de maior valor. Dica 3. As sessões são sorteadas por ordem de demanda, das mais concorridas para as menos concorridas. Então não corre risco de, com o limitador, você deixar de ganhar uma final para ganhar uma eliminatória. Uma vez sorteado, você não pode escolher apenas parte do seu pedido. Essa é a única chance da nossa geração de assistir o maior evento esportivo do planeta aqui no Brasil. Você não vai ficar de fora dessa. Você tem até o dia 30 de abril para fazer seu pedido. E aí 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 Obrigado.